O canal do YouTube, beleza? Rapaz de Deus! Pois é, estou aqui sabe onde, brother? Na festa de peão de Barretos. Tem que respeitar nós, tem que respeitar os gigantes. Zueira a parte, mas estou muito feliz. Acabei de cantar agora com o Safadão, no Popo Arena. A festa está linda, incrível. E agora é o nosso show aqui no Popo Festejo. É do Barretos, São Paulo. A maior festa de peão do Brasil. Regão gigante. Vai dar, PT, vai dar. vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Levante o copo, enche o copo, vambora, vambora Misturou tequila, uísque, vodka, pula, vai me prazar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Ela vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Não, homem Olha, canta a Ilana, em caixa aí Ah, em caixa? É, vai, canta É, quervinho, Léo Santana, Léo Santana e Kevinho Você acredita que é vinho? Olha aí, família do meu YouTube Já se inscreveu no canal? Se inscreve aí, hein, mano Quanto mais inscrito, melhor Hoje, baile da Santinha aqui em Maceió Alagoas Hoje, com a presença ilustre e show incrível do meu parça É, irmão, quer ir junto? Tá incrível aí? Tamo junto É isso, vamos que vamos Último baile da Santinha do mês de agosto Vem com nós, Maceió Lotado, é nóis Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grau do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente E aí, povo de Deus Deixa eu limpar a lente aqui E aí É o Santana Fornaldo Se inscreva no meu canal D&J É o Santana Oficial Aqui no YouTube Toda semana teu vídeo é um novo pra vocês Hoje estamos aqui na cidade de Itabaiana Sergipe Hoje tem a ressaca do Luau Toquei no Luau first E agora na ressaca Mesmo local Mesmo evento Feliz de estar aqui mais uma vez Na cidade que me recebe super bem Daqui a pouco você vai ver o show É nóis No escurinho você se salta No claro tá tão redor Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Brasil! Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Merece, 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 merece L5, camisa 10 A novinha do Pai de Centro da L5, camisa 10 A novinha do Pai de Centro da L5 tá tocando Comandando o Botapoda A moleque da solteira dá um grito E perde essa vergonha Toma, toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma E aí família do meu YouTube No canal Estamos aqui em Maranguji Segunda-feira Praça Um abraço ao óculos Da Da E aí Já teve pavo Já teve salão de almeida Agora A veia do gigante Encerrando a noite Um minastral Vamos com tudo E é nóis Quando eu escuto o paredão Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce E ela desce Ela desce Na frente do paredão Ela desce 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 Ela desce